Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre maçã. Todos os tipos de maçã vendido em nosso site. A muda de maçã você encontra em nosso site jardinexótico.com.br A maçã ideal para vaso é Julieta, Ana e Eva. As demais são indicadas para solo, tá? A maçã, ela é caducifolia, então ela é uma planta que entra em dormência, tá? Então, o que acontece com a maçã? Ela parece que ela está morta, mas eu vou mostrar para vocês que ela não está, tá? Que ela fica verdinha, ó, como vocês podem ver. Isso é uma planta caducifolia, tá? O que significa? Que ela entra em dormência no período do inverno. Na primavera, ela solta as folhas e as flores e na estação do outono, ela solta os frutos, tá? Que também é quando é o ideal para a sua adubação e a sua poda. Para assim, quando ela entrar em estado de dormência, ela segurar toda a energia dela. Então, muitas vezes elas chegam na sua casa dessa forma, podada, tá? E algumas já começam a mostrar sua recuperação devido ao começo da estação, chegando perto agora da primavera, tá certo? A maçã, ela produz de 2 a 3 anos as maçãs enxertadas e depois da sua floração, demora até 120 dias para ela soltar seu fruto. Nós temos muitos tipos de maçã vendendo em nosso site. Como eu disse anteriormente, a ideal para vaso é Eva, Julieta e Ana. E agora nós vamos ensinar a você a cuidar e a plantar a sua muda de maçã. A muda de maçã chega, sim, em sua casa com um torrão. Muitas vezes ela chega sem folhas, tá? Geralmente ela vai podada, tá certo? Então, vocês vão tirar o saquinho do torrão. A nossa mistura já tá pronta. Terra e substrato. Vamos fazer o furinho no fundo. O nosso vaso. A maçã também não gosta e não pode ser encharcada de forma alguma, tá? O ideal é molhar a maçã de 2 a 3 vezes por semana, mas também sempre verificando a sua umidade da terra, tá? Pra não deixar ela encharcada. Vamos colocar o substrato com a terra. Também o ideal é colocar a terra até onde vai o seu torrão, tá? Certinho. Certinho. Nossa muda tá prontada de maçã. Molhar. E agora, aguardar a sua produção. Gostaram do nosso vídeo de hoje? Dê um like, se inscreve no nosso canal, sugestões em comentários e siga a gente em nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima!